Nesta fria padrugada Eu não posso ser feliz Porque vivo tão distante De alguém que eu canto aqui Eu quero esta mulher Eu quero viver com ela Mas se ela não voltar Nunca serei feliz em minha vida Quando a chuva cai lá fora Começa o meu desespero Com as águas dos meus olhos Eu molho o meu travesseiro E as águas da saudade Que molha o meu jardim Eu choro por causa dela E ninguém chora por mim Eu choro por causa dela Eu choro por causa dela